Fala pessoal, professor Lucas Dias aqui. Vamos a mais uma dica de raciocínio lógico. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre sinônimos dentro da lógica, que você possa não confundir sinônimos da língua portuguesa com sinônimos do raciocínio lógico. E nós vamos falar precisamente da condicional. A condicional, que nós sabemos que é o nosso si, então, para quem estuda para concurso público, sabe que ele possui alguns sinônimos. As bancas gostam de usar, de maneira geral, alguns sinônimos, justamente para pegar o caboquim. O cara vai fazer uma prova ali e ele fica muito preso aos termos normais e, de repente, a banca utiliza, ela substitui pelo que chamamos de sinônimos. Nós temos, no mínimo, 10 que são muito utilizados pelas bancas. Certo? Aí você pode encontrar um ou outro. Mas, nessa aula, eu vou falar de dois de forma específica. Belezinha? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, primeiramente, deixa eu organizar aqui. Você vai colocar assim, no seu esqueminha aí, nas suas anotações. Primeiro, a vírgula. Então, eu vou explicar para você. Como assim, professor, a vírgula? A vírgula, pessoal, ela é um sinônimo do nosso se e então. E aí, eu vou mostrar como que pode acontecer. Primeiramente, de maneira geral, você vai encontrar um negócio assim, ó. Se, tananã, então, tananã. Perceba que aqui no meio, ó, não tem a palavrinha então. Ele substitui ela pela vírgula. E isso acontece com muita frequência. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, para deixar isso ainda mais claro. Se você encontrar pela frente assim, ó. Se trabalho, ó. Se trabalho, então, viajo. Estou pegando uma proposição simples aqui, ó. Então, se trabalho, então, viajo. Quando eu localizo a minha condicional, eu tenho aqui, ó, se e então. O que que as bancas fazem? No lugar aqui do então, eles vão deixar apenas a vírgula. Então, eu vou colocar assim para você, ó. Vou fazer até de outra cor, né. Imagina se ele colocasse assim, ó. Se trabalho, ó, se trabalho, então, viajo. Veja que eu tirei a palavrinha então e deixei apenas a vírgula. E isso, no raciocínio lógico, é a mesma coisa. É um sinônimo do se e então. Então, primeira dica, fique esperto com isso, porque, por exemplo, esse primeiro caso, ele é muito comum. Eu vou pegar um segundo caso agora, que também acontece com uma frequência boa, que é justamente o como. Então, o como, ele é um sinônimo do se e então. Mas como que vem na frase? Vou colocar assim, ó. Como, tananã, então, tananã. Entendeu? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu peguei em cima. Vou colocar assim, ó. Se trabalho, veja. Se trabalho, então, viajo. Certo? Muito bem. Então, nós temos aqui, com clareza, só para ficar uma revisãozinha completa, ó. Nós temos a condicional bem específica aqui, para você não esquecer, ó. Se e então. E aí, nós vamos utilizar esse sinônimo, que é o como. Então, vai ficar assim, ó. Como. Trabalho. Então, como trabalho, veja que fica só a vírgula. Então, viajo. Percebeu? Pronto. Então, eu acabei utilizando aqui um segundo sinônimo para o se e então. É claro que você fazendo um curso completo, bacana aí, você vai trabalhar por vários sinônimos e que é muito importante. Lembrando que eu vou dar o meu desafio de 21 dias. Eu vou te entregar de bandeja o curso de raciocínio lógico extremamente completo. Tudo o que você precisa saber para detonar em qualquer prova aí de concurso público, tá? Eu estou deixando o link aí do nosso grupo abaixo, para você clicar e fazer parte, que eu vou te passando mais informações. Serão 21 dias, 21 aulas, extremamente completa, com toda a parte teórica, com muitas questões e todo o material em PDF para você. Beleza, né? Show de bola. Então, agora vai depender de você. E lá nessa aula, e lá nesse curso, eu vou te passar todos os sinônimos, tudo o que acontece, o que pode acontecer e muito mais. Belezinha? Bom, no mais, bons estudos e estamos juntos até depois do fim. Valeu! Bom, no mais.